O que foi? Nada. Por que não bateu na porta? A porta estava aberta. Eu vim trazer a roupa de cama. Agora? É, só se acorrer já tarde. Ai, estou tão cansada hoje. Bom, vou trabalhar. Marli. Falando sozinha? Falando sozinha? Não, dona Genoveva, não. No fundo, eu tenho vontade de dizer coisas melhores do que as que venho lendo ultimamente. Eu sei que você tivesse mais cartas para entregar. Cartas da minha irmã. Tudo isso, é? Ela estava enviando para a casa da minha falecida mãe e eu fui lá buscar. O que? O que foi, Vitor? Sumiu uma fotografia minha. Fotografia? Qual? Qual não interessa. Sumiu. E a única pessoa que entra no meu quarto é a senhora. Senhora, Vitor. Depois de tudo que aconteceu entre a gente, você ainda me chama de senhora? Olha aqui, menino. Você tem um amigo que entra sempre aqui. Tá bem, agora pode ir, Genoveva. Você tá muito nervoso. Tô, tô nervoso. E tô também comunicando que a foto que sumiu era da minha namorada. E agora sai daqui. Olha aqui, você vê bem como fala comigo. Eu te expulso na minha pensão. É a pensão espelunca, senhora. Quer dizer, espelunca. Ah, é, então se é assim, trate de arrumar outro lugar. Pensa que eu só deitar comigo fica tudo bem. Fora daqui. Vai morar com essa minha mulher. Não. A senhora, como dona da pensão, não tinha o direito de abrir a gaveta dele. E nem de retirar o que tinha lá dentro. Tá, mas e quem é que colocou as cartas na gaveta, seu delegado? Cartas que eu ia entregar. E a senhora tirou da bolsa do correio. Mas é um absurdo. Não foi a senhora que apresentou as cartas para a dona Marli? Sim. Então, de onde elas saíram? Da sua gaveta. Ou da bolsa do correio. Meu Deus, esse menino mente com uma facilidade impressionante. Seu delegado. É que ele falsificou até o carimbo do correio. Eu abri a gaveta pra limpar e vi as cartas. Eu tava com ciúme, eu confesso. Eu tava com ciúme porque eu li o bilhete dele dizendo que amava Marli. E onde é que tá esse bilhete? Eu rasguei. Rasguei de tanta raiva. As gavetas estavam trancadas à chave, delegado. Então a senhora arrombou. Não, eu tinha uma chave duplicata. Pra limpar gavetas. É! Ou isso aqui agora virou escola de violação de correspondência?